Hoje o arco de incendio falda E já faz mais de vez, de última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa Só restou Que o resto eu vou ser Obrigado por esse Eu vou rodar a dor na cidade E sabe nada mais o amor Só restou um coração vazio Eu vou rodar a dor na cidade E te trazer de volta Meu amor Pegado é sempre que sou vindo é contra a mão Obrigado meu prefeito Olavo Neto por carinho Por uma recepção Por um convite Senhor Raul Governador Renan Filho Alagoas à frente E hoje o arco de incendio falda Só um chuveiro ligado Cheiro de xamon Que performava o quarto logo de manhã E a saudade não me deixa E já faz mais de vez, de última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa Só restou um coração vazio Que o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Vai, 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 vai Oh, no rumo Por isso Graças Que bom São detalhe É saca de saudade De saudade Obrigado, município Desvalecei Mas não conversa com Deus Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vale ver Mas se não for estirou meu perdão Meu coração não pertence a você E na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá para as três eu quero ouvir comigo aqui Faça o que sempre tem E mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro na manhã Não me atenta nenhuma vez Vai, 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 vai Pega a terceira que subi na contra a mão Visualizei Mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Mas é difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro na manhã Eu não voltei a mais Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro na manhã Eu não voltei a mais Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Ai, obrigado, obrigado, muito obrigado, Muricy Quem gostou, joga a mão em cima, faz barulho Fique na paz, fique na bênção de Deus Até o próximo encontro, se o criador nos permite Obrigado, prefeito Alavo Neto Nosso governador Renato Filho Na décima terceira festa da natureza Alô, Muricy Sejam todos bem-vindos Parabéns, galera, do Conde do Forró Que chusaço E o nome da canção é O Futuro me espera Mais uma composição minha Pira esse medo que está atrapalhando Já não é segredo Eu estou te amando É pé em gravações Por favor, não me peça o tempo pra pensar Assuma quem me quer Chega e não demora Então vem comigo me dá sua mão Entrega a chave do seu coração É chegada a hora e pra que isso não E deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, eu não vou avançar Do minha palavra só diz que me aceita Aceita E deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, eu não vou avançar Do minha palavra só diz que me aceita Quem sabe que eu Talvez eu não seja quem você sonhou Não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Vai, 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 olha a pressão Para o meu parceiro, Raul, CBR É, 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 cachorro Leveson G2 Produções Jonas Lira Vem com a minha Seu gravações ponto com Inclusive o que está atrapalhando Já não é segredo Que eu estou te amando Por favor não me peça Eu pego pra pensar Assuma o que me quer Chega e não demora Então vem comigo Me dá um seu botão E pega a chave do seu coração É chegada a hora Pra quem esperar Me deixa abrir Preciso entrar Confia em mim Não vou bagunçar Domine a palavra Só diz que me aceita Me deixa abrir Preciso entrar Confia em mim Não vou bagunçar Domine a palavra Só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino Foi quem preparou Amor nos achou E o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Não custa nada a gente tentar Talvez o destino Foi quem preparou Amor nos achou E o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Talvez eu não seja quem você sonhou Talvez o destino foi quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino Foi quem preparou Amor nos achou E o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Talvez o destino foi quem preparou Talvez o destino foi quem preparou Talvez o destino foi quem preparou Amor nos achou E o futuro me espera Em primeira mão, grava meu parceiro Etene Gravações O nome da música é Ventiladono 3 Presta atenção aí Eu sei que você é meu louca Mas o excesso da bebida Tá maior que sua loucura Tu vem te separar O carro no meio da rua Mal estacionada em frente ao meu amê Já é tarde, mas vou te deixar entrar Subo bem devagarinho Que o vizinho chato pode acordar Aí vai dar problema Vou ligar o rádio ou a TV pra disfarçar Vou deixar as luzes apagadas pra ninguém desconfiar Saber do nosso esquema Deixa o seu mundo aí no corredor Traz essa vontade de fazer amor E entra Sem luzes e sem pudor e sem fresco Mistura de calor e de loucura Só os parentes sabem o que a gente já fez Eu é ali esse amor Sem luzes e sem pudor e sem fresco Mistura de calor e de loucura Só os parentes sabem o que a gente já fez Eu é ali esse amor e um ventilador do 3 Eu sei que você é meu louco Mas o excesso da bebida tá maior que sua loucura No vento separou o carro no meio da rua Mal estacionado em frente ao meu amê Já é tarde, mas vou te deixar entrar Subo bem devagarinho Que o vizinho chato pode acordar Aí vai dar problema Vou ligar o rádio ou a TV pra disfarçar Vou deixar as luzes apagadas pra ninguém desconfiar Usar bem do nosso esquema Deixa o seu mundo aí no corredor Traz essa vontade de fazer amor E entra Vem! Sem luzes e sem pudor e sem fresco Mistura de calor e de loucura Só os parentes sabem o que a gente já fez Eu é ali esse amor Sem luzes e sem pudor e sem fresco Mistura de calor e de loucura Só as paredes sabem o que a gente já fez Eu é ali esse amor e o ventilador no preço Em primeira mão com vocês aqui essa canção Ventilador no 3 Presta atenção que a partir de amanhã o meu parceiro ETN Gravações vai estar pipocando aqui nas Alagoas Tá bom? Um, dois, três e... Você gravou! Vai, 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 vai Aô! Segura o amor em si! Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Briguei Eu sei, mas naquele momento Bem Em câmera lenta no meu pensamento Vi um filme acontecer Sentado na beira da praia Lembrei de você Brinei duas taças Sozinho, vi pra amanhecer E as rosas esperam Que não vai acontecer A maré subindo e a onda Levou o poder Que era pra você O nome da canção é duas taças Mas na composição minha Obrigado pela presença de vocês Obrigado pelo carinho Na festa e olhada na natureza É o município Ao exalaço Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por quê? Por quê? Briguei Briguei Eu sei, mas naquele momento Olha a pesada Em câmera lenta no meu pensamento Vi um filme acontecer Sentado na beira da praia Lembrei de você Brinei duas taças Sozinho, vi pra amanhecer E as rosas esperam E as rosas esperam Que não vai acontecer E as rosas esperam Aparece o bimbo e a onda Levou o buquê Sentado na beira da praia Lembrei de você Advertei-se Brinei duas taças Sozinho, vi pra amanhecer E as rosas esperam Que não vai acontecer A maré subiu e a onda Levou o buquê Que era pra você Vai na pisada Vai na pisada E continuando minhas canções Como vocês conhecem A do momento Duas canções que tocam No momento fortemente Ressaga de saudade Composição minha Chuveiro ligado Ventilador no 3 Uma canção inédita Essa que eu contei A última Duas taças E agora eu vou mostrar pra vocês As mais conhecidas As minhas canções mais conhecidas Que foram regravadas por outros artistas Começando com essa daqui Um, dois Um, dois, três, quatro Chama, menino Isso é mais uma Alguém me disse que você falou Que se deu mal Que se deu mal E nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava perdendo Tentei demais e você não deixou Me expulsou Me expulsou e me mandou sumir Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Só a voz do povo Agora eu quero ouvir Eu ia fazer tanta falta assim E o seu nome é sonora E o seu nome é sonora Alguém me expulsou e me mandou sumir Coração teima Joga a mão em cima Joga a mão em cima Amorizinho eu quero ouvir, e quem chorava? E quem chorava? Essa é da natureza, quem tá achando? Joga lá em cima, eu quero ouvir de novo E quem chorava? Hoje rir, quem sorria? Hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Meu parceiro Júlio César, marcando presença Prefeito de Palmeiras dos Vídeos Aquele abraço meu Chegando mais um sucesso, chegando mais uma composição minha Essa vocês conhecem Você é mais um de Caninana Todo mundo sabe, todo mundo canta Ouvir falar que você tá de namorado Mas é só amar seu tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara Aqui sou eu Atravessou e você amendo chorando E este mal dizendo o que estou fazendo Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu Vai ser o que você tá de namorado Vai ser o orgulho Vai ser o orgulho Falou mais alto que a paixão Obrigado, meu Deus Você é mais um de Caninana Aqui sou eu Eu também sou que você amendo chorando E se mal dizendo o que estou fazendo Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu E tem o que você tá de namorado Vai ser o orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega tem amor que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba quem é E não quer assumir Sei Saiba quem eu sei Que a vida pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Eu sei Que está com namorado Mas a carne é fraca E quem está aqui do meu lado Fiquei sabendo Para Diego, para Diego, farra, produções Segura, Jota, Jota Agradecemos Subir e cobra a mão Aê, Prisci Comecei a fazer essa canção Aqui no Estado das Alagoas Em 2015 Lá na cidade de Arapiraca Terminei ela em Assaré Na minha cidade Na mesma semana E no mesmo ano Ela se tornou um hino Por esse Brasil afora É gravado por um conterrâneo de vocês Por um vaqueiro Mano Walter Mais uma composição minha Que vocês sabem Que a gente canta junto Vai Vai Eu quero ouvir a voz do povo 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 E a voz de Deus Em Muricy Canta E cajueiro não dá coco Conqueiro não dá limão Gingravações.com Vaqueiro sem cavalo Não derruba o bolo do chão Eu sei você não Cajueiro não dá coco Conqueiro não dá limão Eu sei você não Vaqueiro sem cavalo Caralho do camarote Eu sei você não, meu Deus Vai 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 E começou Banda Queijado E a galera Acompanhada E eu aqui Sem você É quase madrugada Ainda não arrumada Só pensando em que deu Eu até já tenho andado Quase toda mulherada Procurei ou não faltou Aqui na nada é certo Acho que levei um zero O J.J. que eu falo Oh É zero Cajueiro não dá coco Conqueiro não dá limão Gingravações.com Vaqueiro sem cavalo Não derruba o bolo do chão Gingravações.com Cajueiro não dá coco Com quem não quer ouvir Gingravações.com Vaqueiro sem cavalo Não derruba o bolo do chão Eu sem você Não dá nada E começando a vaquejada E a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada Ainda não arrumei nada Só pensando em que deu Eu até já tenho andado Quase toda mulherada Procurei ou não faltou Amor E aqui na nada é certo Acho que levei um zero Pula com o fogo Pula com o fogo O fogo que eu falo Oh Yeah Yeah Oh Aos CBR Pereré Cachão Clemson G2 Produções Jonas Lira Segura a mãozinha Ai mãozinha Tem alguém com saudade aí? Tem alguém com saudade de alguém? Remédio de saudade é tomar um corre Pula com saudade é tomar um corre Pula com saudade é tomar um corre Pula com saudade é tomar um corre E ela se arrepende e chora Não pensei que eu era assim Tão querido e gostoso Que é amor eu tenho mais Se quiser que corra mais Não pensei que eu era assim Tão querido e gostoso Que é amor eu tenho mais E se quiser que corra mais E vacilou agora corre E vacilou agora corre Tá com saudade? Tome o pó Vacilou agora corre Se tá com saudade? Tome o pó Vai, 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 vai Se não eu juro, César Prefeito de Palmeiras dos Índios Galera de Messias marcando presença Aquele abraço União do pó Em gravações ponto Ela vem com ela comigo Galera de onde onde falaram Onde onde falaram Eu digo que ela gosta Eu digo que ela gosta É amor eu tenho mais É amor eu tenho mais E se quiser que corra mais Vacilou agora corre Tá com saudade? Tome o pó Vacilou agora corre Tá com saudade? Tome o pó Vacilou agora corre Tá com saudade? Tome o pó Vacilou agora corre Tome o pó Vacilou agora corre Vacilou agora corre Tá com saudade? Tome o pó Vacilou agora corre Tá com saudade? Tome o pó Vacilou agora corre Tome o pó Vacilou agora corre Abraço especial Galera do camarote Ali dá uma festa Corrida Tá lindo demais aí É amor sim Vai, 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 vai Atenção segurança aqui Enfrente o palco Seguranças Urgente Atenção segurança aqui Enfrente o palco Atenção uma macharada Pra não empurrar São só mulheres É só mulheres Estação pra vocês Seguranças Atenção segurança Polícia aqui Enfrente o palco Confusão aqui Galera Chegou, chegou, chegou Chegou Opa Agora deu certo Sobre controle agora Que pena que acabou E o meu coração Que pena que acabou Mas se ainda existe amor Joga pra cima Joga pra cima Décima terceira festa da natureza Realização prefeitura municipal de Município Prefeito Olavo Neto Governador Renan Filho Alagoas a frente Chama, Raul Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez Pela última vez Seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor Seu morro debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Indepítico da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que hoje em mim viveu Quero ouvir você Que pena que acabou Que pena que acabou Mas se ainda existe amor Que pena que acabou Que pena que acabou Pela última vez Pela última vez Pela última vez Seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória o calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Mas se ainda existe amor Pela última vez Mas se ainda existe amor Uou, 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 joga pra cima, que acabou Aquele som ponto bom, Andrade da um outro É bem de gravações, vai, 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 vai Segura o joga, joga Ainda não tive vantagem de arrumar a cama E a gente fez amor, pela última vez Pela última vez Mais um sucesso que o Brasil canta E aqui Na décima terceira festa da natureza Em Murici Bom, bom, bom E a realização da Prefeitura Municipal de Murici Pessoal, forte abraço ao nosso Prefeito Olavo Neto Obrigado pela sua recepção Em nome do nosso Prefeito Olavo Neto e todo o comitivo, de toda a família Forte abraço Com o apoio total do nosso Governador Renan Filho A Lagoas à frente Segura a frente Segura Raul Segura a ETN Gravações Essa daí é pra doer no coração De quem roeu De quem tá roendo De quem tá preste a roer Chama na responsabilidade Alô, Murici Alô, Murici Pega, descendo e subindo a contramão Vai, 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 vai Felipe e Humberto Baca, pra vocês, vamos nós Respira fundo Tenho tanto pra dizer Talvez você não consiga entender Mas deu melhor Nunca pensei Que o fim seria assim tão perto Mas pra sempre sendo sincero Já esperei demais Tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tá errado Fiz tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei te assustando Todo dia Um novo plano E você só queria Um tempo, um momento, um instante Me trazer Então me diz que é amar pra você Se eu fui o que muitos procuram Com nosso coração você vai ter que brincar Eu sei o amor aqui na sua frente Então me diz que é amor pra você Iê, 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 iê Só queria ter um vale bastante e um prazer Então me diz que é amor pra você E até agora eu não consigo entender Se eu fui ouvir muitos procuram Me diz o que é amor pra você Com os corações você vai ter que brincar Quando o seu te amo você vai me desperdiçar Você é uma boa aqui na sua frente Então me diz que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Sim, me abraçou isso pronto com Regada é sempre que eu subi na outra mão Vai, 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 vai Chama na responsabilidade, Morecinho Agora eu quero fazer uma coisa combinada com vocês aqui Rapidez O nome da canção é Vaquejada do Amor É mais uma composição de Caninana Vai, 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 vai Vem trabalhando, vem representando o município E o nosso prefeito Olha lá, bonito E na competição do amor o coração dela venceu A bispo dentre os mais fortes nessa queimpera eu fui eu Já derrupeu em pesado na pista Sou campeão Mas na faixa dessa mulher De moleza fui ao chão Ela me chamou com o laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mais uma mão Me colocou na prisão Tô empolgado, ferrado, marcado pela paixão Ela me chamou com o laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mais uma mão Tô livre mais uma mão Me colocou na prisão Tô empolgado, ferrado, marcado pela paixão Alô, Cidirei Volta pra geral, meu irmão E na competição do amor o coração dela venceu A bispo dentre os mais fortes nessa queimpera eu fui eu Já derrupeu em pesado na pista Sou campeão Mas na faixa dessa mulher De moleza fui ao chão Ela me chamou com o laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mais uma mão Me colocou na prisão Tô empolgado, ferrado, marcado pela paixão Ela me chamou com o laço do seu cabelo E amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre mais uma mão Me colocou na prisão Tô empolgado, ferrado, marcado pela paixão Balança, amor e sim Balança, amor e sim Essa é a terceira festa da Londres, a realização prefeitura municipal de Município Prefeito, Alavo Neto, governador Renan Filho, Alagoas à frente Chega mais um chateado Não para de dançar, não para de dançar, é Município Mais uma canção de Cainana Larguei mais cedo do trabalho pra não me atrasar Corri pra pegar um táxi Olhando o relógio, plantando os segundos pra me encontrar Tô achando que hoje não é nem viado Sorte, eu se toparou, comando em normal Celula se carregou e eu suando frio Sou inconsciente, tava consciente Infelizmente dessa vez já ficou por um fim Entrei feito logo e tem logo de cara Aliança na mesa, coração quase para Ela levou tudo, mas ficou seu cheiro Em cima da cama, na toalha molhada Entrei feito logo e tem logo de cara Aliança na mesa, coração quase para Ela levou tudo, mas ficou seu cheiro Em cima da cama, na toalha molhada Paguei mais cedo do trabalho pra não me atrasar Corri pra pegar um táxi Olhando o relógio, plantando os segundos pra me encontrar Tô achando que hoje não é nem viado Sorte, eu se toparou, comando em uma hora Celula se carregou e eu suando frio Eu subconsciente, tava consciente Infelizmente dessa vez já ficou por um fim Entrei feito logo e tem logo de cara Aliança na mesa, coração quase para Ela levou tudo, mas ficou seu cheiro Em cima da cama, na toalha molhada Entrei feito logo e tem logo de cara Aliança na mesa, coração quase para Ela levou tudo, mas ficou seu cheiro Em cima da cama, na toalha molhada Segura, JJ! Carreta no botinho! Quem tá bebendo? Quem tá curtindo? Quem tá roendo? Prepara a dose! Alô, policia! Desperta, doutor! Cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de cor, sabia? Eu tenho que trabalhar, mas tá difícil Concentrar e ficar bem pior E é o cinco do sol Ela me esperava com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertada e eu sozinho nessa casa Mas essas paredes não falasse Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Ah, se as paredes não falasse Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Pegada é cedo que sumiu É contra a mão É município Péssima terceira festa da empresa Realização, prefeitura municipal de município Prefeito Alavo Neto Correia da Morreira do Rio Alagoas da frente Sim, gravações.com Espera, cadê o meu amor? Na vida, o primeiro mês do dia Na hora do café Cadê minha mulher? E os meus desejos de cor Sabia Eu tentei trabalhar Mas tá difícil Concentrar a infinidade É pior É o cifor do sol Ela me esperava Com o sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade tá apertando E eu sozinho nessa casa Mas essas paredes não falasse Mas o prazer não acontece Todas as noites de amor Que eu vivi com você Mas se essa cama não lembrasse Mas se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Mas se as paredes não falasse Mas se o prazer não acontece Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Aguenta, aguenta, aguenta coração Galera de União dos Palmares Galera de Messias Sucesso, meu parceiro Você mandava no meu coração O tempo todo As chaves estavam em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no mesmo coração E vai morar no mesmo mesmo Na decepção E você foi Na minha vida Inquilina Pega, pega, agradecendo que subi na contramão Sim, gravações, ponto com Você mandava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração E vá morar no dedo da decepção Você foi Na minha vida A pior Inquilina E você foi Na minha vida A pior Inquilina Chama na responsabilidade Alagoas Décima terceira festa da natureza Inquilina No dedo da decepção Você foi Caga, caga pra cima Caga, caga pra cima Sucesso do meu amigo, do meu parceiro Mano Valdez Quem sabe que eu não moro em cima Quem sabe que eu não moro em cima Ela me fez Comprar um carro E deu um tênis de presente Falou que eu não moro em cima Falou que eu não moro em cima Não combina mais com a gente Aperta Deu chapéu, da luz da gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixa de ser raqueiro Ouvir forró, curto e modão Não deixe não Não deixe não Carga o meu chapéu Eu quero da luz da gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que fala isso não